Boa noite a todos, está aqui na galeria, está assistindo em casa também nesse momento, seja bem-vindo, a casa é sua. Eu gostaria de colocar esse vídeo lá do... a casa de passagem lá na Vila Garcia, por favor. Nós estamos aqui em frente à casa de passagem aqui na Vila Garcia, distrito São Silvestre. Nós estamos com o Sr. Anjo aqui, ele sabe tudo, porque ele fica ao lado aqui, sabe o perigo que corre a hora que o pessoal desce do ônibus para ir para a casa de passagem. Sr. Anjo, eu gostaria que o Sr. explicasse para a gente, porque o Sr. está aqui do lado e o Sr. sabe tudo o que acontece aqui nessa rodovia. O pessoal desce do ônibus aqui, da casa de passagem, tem gente aqui que tem dificuldade para andar, gente que tem dificuldade para se locomover, e eles vão atravessar aqui, e aqui passa muita carreta, é dia e noite passando carreta aqui. Então, uma hora, uma carreta vai pegar alguém atravessando aqui. O que nós estamos pedindo? A gente está pedindo para o prefeito, alguém tomar uma atitude para pôr uma sinalização para nós melhor aqui, um radar, alguma coisa que segure um pouco o trânsito. Isso aqui é uma rodovia, uma faixa dessa aqui não vai segurar nada, então a gente precisa aqui de uma sinalização, de um radar aqui para ver se melhora aqui, daqui a pouco vai acabar morrendo gente aqui, né, Sr. Valmir? Sr. Anjo, e aí o que acontece é que o carro vem em alta velocidade, que ele vem de lá. Vem de lá, é lógico. Aí não tem sinalização nenhuma. Não tem sinalização nenhuma. Então a gente precisa de uma sinalização que nem tem no Bandeira Branca. Pelo menos para segurar um pouco, porque o carro passa aqui a 80, 100, 120 por hora, quando estiver atravessando uma pessoa aqui vai pegar. Então, o depoimento aqui do Sr. Anjo foi um depoimento interessante, porque ele fica ao lado daquilo e vê tudo o que acontece aqui 24 horas. E aí é o seguinte, eu vou levar para o Isaías Santana para entrar em contato com o setor responsável, porque ele colocou a casa de passagem aqui e nesse local aqui tem a faixa de pedestre, mas quando vem de lá não tem sinalização nenhuma e pode acontecer mesmo aqui uma morte aqui nesse local. antes que morra, então a gente não pode aqui esperar morrer uma pessoa para depois fazer a sinalização. Isso aqui eu acho que é da DR, que é do governo do Estado, então eu quero que eles tomem a providência quanto mais rápido possível. E aí daqui a pouquinho já está passando o meu amigo aqui, que está vendo? E aí tem carro de todo lado e pode acontecer um acidente. Ele está passando aqui na faixa, mas à tarde aqui a situação é muito precária aqui em frente à casa de passagem. Aqui é uma pista altamente perigosa. Aqui existe um movimento enorme de carretas e um trânsito gigantesco. E não tem acostamento, não tem calçada. E muitas vezes nós, que estamos em condição precária, não temos condição de vir com transporte público. Temos que vir a pé. Isto é um genocídio. Os coletivos não estão parando mais nesse ponto. Nós vamos levar isso aí para a prefeitura, para eles tomarem essas providências, conforme você sabe muito bem que você está aqui, você corre um risco de vida, na hora de passar aqui, que sai do ônibus e corre o risco aqui. E aí vamos levar para o Isaías Santana, para ele tomar essa providência quanto mais rápido. Agradeço aí essas palavras do senhor. Por favor, eu gostaria que colocasse a foto 1, fazendo favor. Por favor. Solitação atendida, tampa de bueiro, recolocada na rua Isaías Florencio, bairro Parque Imperial. Antes e depois. A foto 2. Buraco nas ruas do bairro Conjunto São Benedito. Por favor. A foto 3. Calçada do Mercadão Municipal. Data 15 de 11 de 2019. Já está quase pronta a calçada do Mercadão, porque ali já quebrou muita perna ali naquele local. Fizeram a calçada, muito lisa, então vai terminar aquilo lá, porque o povo não aguentava mais de quebrar a perna naquele Mercadão lá. A foto 4. Valetão na avenida Orlando Filipe Esbonano, no bairro Jardim Santa Maria. Tem que limpar esse valetão porque ninguém aguenta mais os pernelongos que estão lá. Nesse valetão lá, os moradores não aguentam mais. Olha a situação desse valetão. A foto 5. Falta de lombada na avenida Orlando Filipe Bonano, no bairro Jardim Santa Maria. Isso aí não tem jeito, tem que colocar lombada lá. Os moradores pedem que colocam essa lombada, porque não adianta matar uma pessoa lá para depois colocar a lombada. Não tem condições disso aí. Estive lá. A foto 6. Lixão no antigo Setor 2, no bairro Parque Minha Lua. Olha o tanto de lixo que está lá. Tem que acabar de fazer essa cerca, senão os caras vêm de São José dos Campos, Caminhão, e jogam lixo ali naquele local. Então, tem que acabar de fazer essa cerca no Setor 2. A foto 7. Canteiro da Avenida dos Migrantes, bairro Parque Minha Lua. Já está limpando lá. Tirei essa foto, estou mostrando aqui, mas o subprefeito do Parque Minha Lua, o Bolão, já está limpando, começou a limpar ontem isso aí. Graças a Deus que está limpando. Vai ficar muito bonita a nossa avenida lá do Parque Minha Lua. Avenida dos Migrantes. A foto 8. Árve na rodovia Nilo Massimo, na entrada do bairro Santo Antônio da Boa Vista. Essa árve está caindo lá. Já faz tempo, já fiz vários ofícios e não retiraram essa árve desse local. Isso aí é por conta da... Lá na Nilo Massimo, na entrada do Santo Antônio da Boa Vista. A foto 9. Buraco ao lado da tampa de esgoto do SAI na Avenida dos Migrantes, no bairro Parque Minha Lua. Foram lá, limparam lá, mas deixaram esse buraco. Então peço para o SAI que vai lá e tampa esse buraco que o povo não aguenta o mau cheiro que existe lá. E aí vai em casa durante domingo me cobrar sobre esse buraco. Peço que vai lá e tampa esse buraco aí porque não tem jeito. Está do lado da tampa da rede de esgoto. Gostaria que colocasse meus contatos. vereador do Parque Minha Lua. E aqui é o telefone do gabinete 3955-2206. Meu telefone é 991-64-4919. E o outro telefone é 996-65-9046. Eu quero dizer a vocês, moradores de Jacareí, Parque Minha Lua, que eu ando muito pelos bairros, vou para todo o quanto é canto da cidade, porque eu faço isso, porque vocês pagam meu salário. Vocês pagam meu salário é para mim trabalhar para o povo da nossa cidade de Jacareí. Sem medo de errar. Quero dizer aqui, vocês são o meu, vocês são o meu patrão e eu sou seu funcionário. e digo para vocês, vocês, cidade de Jacareí, pagam meu salário. É para trabalhar. Eu, vereador Valmir, trabalho 24 horas e estamos juntos para fazer uma cidade melhor de Jacareí. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.